Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e eu quero complementar a leitura do mês de outubro de 2018 de vocês, Sagitário, com uma mensagem angelical, uma frequência angelical, que vai ser aí o caminho da felicidade para o mês de outubro, como e de que forma você poderá encontrar a felicidade ou mais felicidade durante o mês de outubro. Tentem ouvir essa mensagem o máximo de vezes que vocês puderem para ancorar essa frequência, essa energia aí na vida de vocês, tá? E ajudar a fazer uma reprogramação mental para que venha uma renovação, novos pensamentos, novos hábitos e a reprogramação mental, queridos, é o ingrediente principal para a materialização dos nossos sonhos, tá bom? Vamos lá, qual o caminho da felicidade para Sagitário em outubro de 2018? Então, queridos, vem aqui para vocês a carta do retiro. Use e abuse aí de tons amarelo, verde, rosa e azul, tá? Vai ajudar a ancorar aí essa frequência angelical em vocês. E a mensagem para vocês é a seguinte, assim como o nosso corpo precisa de uma alimentação adequada e uma rotina de exercícios físicos para se manter saudável, a nossa alma algumas vezes se torna debilitada em função da vida que levamos, principalmente aqueles de nós que vivem em grandes cidades. A nossa conexão com a terra é cortada por camadas e camadas de asfalto. Os ritmos internos são desrespeitados e forçados a se adequar a exigências externas e horários marcados. Mal olhamos para o céu, esquecemos de que existem estrelas nesse infinito azul que paira acima da nossa cabeça ao anoitecer. Acabamos nos esquecendo de quem somos e do que estamos fazendo aqui, perdidos num mar sem fim de exigências que nos fazem trair a nossa própria natureza interior. Você já viveu algo assim? Quando isso acontece, você se sente triste, solitário, muitas vezes abandonado. É como se estivesse desconectado da sua essência e da sua própria vida. Sente tristeza porque abandonou a si mesmo ao permitir-se ser engolido por essa vida exaustiva e mecanizada. Você tem sido duro demais com você? Se essa carta surgiu hoje a você, pense em como anda se sentindo ultimamente. Perceba o quanto você tem se envolvido com as tarefas cotidianas num ritmo que tem desrespeitado as necessidades legítimas da sua alma, o que pode estar gerando irritabilidade ou tristeza. Não importa quais sejam as suas responsabilidades, é vital que você reserve tempo e energia também para cuidar e nutrir a sua alma, para ouvir e honrar os seus sentimentos mais profundos. Palavras de amor e direcionamento, afaste-se de tudo por um tempo, desligue-se das suas obrigações diárias, procure um lugar onde você possa ficar em contato com a natureza, respeitar os seus ritmos e descansar. Respire o ar puro, caminhe descalço pela terra molhada, contemple a beleza das plantas, o voo dos pássaros, olhe para o céu e pergunte-se de onde vieram todas aquelas estrelas. Lembre-se, você é um ser divino, fazendo uma maravilhosa experiência nesse planeta. Cuide-se e nutra-se. Então, Sagita, este é o caminho da felicidade para você no mês de outubro de 2018. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.